Música Além da localização em São Paulo, que é um local bastante estratégico por questão de hospitais, estágio, a São Camila oferece estágio desde o primeiro semestre, a gente entra em contato com pacientes, a gente entra em contato com unidades básicas de saúde, então a gente já tem esse contato, está sempre no mercado e além disso, a São Camila tem uma formação humana, que é uma coisa que eu sempre busquei numa universidade, porque não basta ser médico, tem que ser um médico com valores. E você acompanha o ranking das escolas, né? E a São Camila é, assim, há algum tempo, digamos que campeã em algumas outras áreas da saúde. O corpo docente é muito bom, os professores são rígidos, são tradicionais, isso é importante. E uma coisa legal aqui do curso da São Camila, que tem me dado muita expectativa, é o modelo PBL, que é um modelo de pesquisa, que a gente trabalha aqui a partir de um determinado semestre, é apenas PBL, ou seja, você aprende fazendo pesquisa e você aprende lendo, procurando, pesquisando. Isso é muito legal, porque vai além do que você aprende em aulas, do que você lê em livros, você tem que ir atrás, buscar. A São Camila optou por a metodologia de aprendizagem baseada em problemas, né? E isso faz com que o aluno tenha o contato com um problema, que é um problema geralmente trazido da prática médica, e isso motiva o aluno a buscar conhecimento, até porque ele passa de ser aquele passivo, e agora ele é o que constrói o seu próprio conhecimento. Além do que, os laboratórios, a infraestrutura da São Camila é muito boa para dar essa formação bastante teórica, profissional para a gente. E as clínicas e escolas, como por exemplo o Promove, a ida da Unidade Básica de Saúde ou aos hospitais da Rede São Camilo, favorece o contato com o paciente e com os demais profissionais, porque também o objetivo do método é fazer com que o aluno de medicina se sinta entre uma equipe multiprofissional. Então para ser um bom médico eu tenho que saber cuidar desde as questões sociais, de onde ele vive, do meu paciente vive, as questões econômicas, o que deu aquele problema a ele. É muito mais do que uma parte do corpo, do que uma coisa específica, um geral. A gente tem desde o início o lado humanizado, o lado ético, né? Isso que é nos passados. O que é salvar uma vida, essa coisa é muito intensa, então eu acho que esse é o diferencial da medicina. E eu acho isso muito bonito, é a forma como o médico faz isso. Sempre gostei da área de saúde, sempre gostei do cuidado humano, essa intriga, gente, as doenças, né? O desenvolvimento das doenças, enfim, e a cura, né? Então a gente está sendo preparado mais do que para sair com conceitos, para saber procurar, sempre estar estudando, sempre estar se especializando. É assim que eu me vejo no final do curso.